Em 1852, Álvares de Azevedo adoece e abandona a faculdade, um ano antes de completar o curso de Direito. Vitimado por uma tuberculose e sofrendo com um tumor, Álvares de Azevedo é operado, mas não resiste. Faleceu no dia 25 de abril de 1852, com apenas 20 anos de idade. Sua poesia, Se eu morresse amanhã, escrita alguns dias antes de sua morte, foi lida no dia de seu enterro, pelo escritor Joaquim Manuel de Macedo. Se eu morresse amanhã, veria o menos, fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória prescinta em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas, essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afão, a dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. Se eu morresse amanhã. Se eu morresse amanhã.